O acidente foi neste domingo à tarde, no Trevo, perto do cartódromo Véu das Noivas. A batida envolveu um celta com placas de campinas e também um celta com placas de poços. Nos dois carros estavam, no total, seis pessoas, quatro em um e duas no outro. Ninguém se feriu com gravidade, mas as vítimas precisaram de atendimento da equipe do SAMU. As causas do acidente deverão ser apuradas.